Olá pessoal, só aqui uma informação, não estranhem, e até é bom, para sentirem saudades minhas. Eu não sei agora quanto tempo vou estar sem pôr vídeos, eu tenho vídeos gravados, mas não estão editados, porquê? Porque eu comprei um computador há dois meses e já foi para o arranjo, sim. Portanto, eles disseram-me no máximo 30 dias, eu espero que não, porque eu disse meus amigos, eu disse meus amigos, eu disse, eu tenho um canal no Youtube, tenho que pôr vídeos, e a senhora ficou a olhar para mim. Depois eu também no fim pensei assim, para o vice, porque é que eu fui dizer isto. Pronto, é só para não estranharem, que eu não, como vos disse, tenho coisas, tenho o livro das leituras do mês, tenho o wrap-up da Cinematona, tenho tudo gravado, mas não consigo voltar ao Movie Maker, tentei há bocadinho, mas fica sem qualidade, portanto, me aguardem, me esperem, que eu penso não demorar muito. Ok, pessoal? Apenas não me esqueçam. Beijinhos, tchau!